Quando ele sentou pra conversar comigo, ele falou assim, olha, eu quero ser honesto com você, talvez como eu nunca tenha sido, ele falou, e eu quero que você saiba pelo menos isso da minha boca e não da boca de outras pessoas, aí eu falei, tá, e a gente começou a conversar, e ele falou de um monte de outras coisas que eu não sabia, do decorrer do relacionamento, nada a ver com a gravidez, coisas que ele fez pra mim, de traição, essas coisas, muito, muito mais do que eu podia imaginar, muito mais do que eu... E ainda falei pra ele, falei, nossa, mas como? Como? Sabe? Em que planeta que eu tava que eu não vi isso? Falei, pra mim, você tinha parado lá em 2010, a última vez que eu tinha descoberto, uma noite e nada mais, e deu, ele falou, não, olha, eu tenho um problema, e eu sei, dentro desse meu problema, eu sei separar muito o que é traição, sexo, putaria. Mas como assim, o que que ele quis dizer com eu tenho problema, Letícia? Ele quis dizer que ele tem um problema com sexo, com sedução, com essas coisas. Ah, que ele não consegue se controlar. Isso, e a mulherada, é verdade, infelizmente, a gente às vezes fica envergonhada com a forma que as mulheres se colocam diante dos homens. Então, tipo assim, eu não estou defendendo o homem, não estou dizendo que justifica a traição, nada, nada justifica. Não, não, o que você tá dizendo é o seguinte, que a ocasião fez o ladrão, né? Isso. Ajuntou a fome com a vontade de comer. Isso, e aí ele me falou, ele foi honesto comigo de dizer, olha, tinha meses que eu conseguia me controlar, chegou até anos. Aí na hora, a nossa conversa foi tão amena, foi tão de boa a conversa, que eu ainda brinquei, dei risada, falei assim, nossa, você não me avisou que eu tinha comprado um bolo de um ano sem traição? Não, foi de primeira, porque eu só saí duas vezes com ela, desde isso, desde esse negócio. Falei, tá, mas você me traiu, então. No meio do caminho, você me traiu, não acredito que tenha sido duas vezes. Falei pra ele, tem o registro de chamadas de um celular que é no meu nome, que eu pago da vida inteira, e que tem ligações de muito mais tempo, mas tudo bem, enfim. Não ia ficar discutindo sexo de anjo com quem queria falar a verdade, mas não a verdade inteira. Aí eu falei, tá bom, vai, quero saber. Tá, aí falou que de segunda vez ela engravidou, e aí, no meio do Canta Comigo, lá que ele tava gravando, ela deu a notícia pra ele de que estava grávida. Segundo ele, ela perguntou, o que que você quer fazer? Aí, diz que ele pegou e falou, oi, o que que eu vou fazer? Né? Aí ele falou assim que, ele pensou, ó, já perdi dois filhos com a Lê, esse filho veio, o Maktub, que eles adoram usar, né, estava escrito, eu ainda perguntei, falei, Maktub? Ele até deu gargalhada na hora, porque até ele achou engraçado, sabe? Falei, ah, então estava escrito. Falei, com 43 anos você e ela com não sei quantos anos não sabe como é que engravida. Eu falei, tipo assim, acidente, Maktub, não teve, Maktub mesmo. Aí eu falei, tá muito estranha essa história, mas tudo bem. Enfim, o que importa é que ela engravidou e você decidiu assumir o filho. Isso, eu resolvi assumir o filho, lá lá. Falei, olha, Marlon, se fosse uma história de outra pessoa, de repente eu até falava, nossa, que atitude boa, né? Que atitude de homem. E foi, no fim das contas, uma atitude de homem assumir o filho que ele fez por acidente, por não acidente. De repente fez porque quis, enfim. O fato é que ele estava tentando comigo também. Então, assim, a partir do momento que ele está todo mês, nos dias certos, fazendo as coisas comigo para engravidar, a partir do momento que a gente está com uma fertilização engatilhada, como é que ele sai com alguém, não usa camisinha e ainda coisa dentro, entendeu? Seja lá, não sei qual é a história verdadeira, se eles estavam faz tempo, se aconteceu sem querer, se não foi sem querer, se aconteceu, se ele se arrependeu. Se foi a segunda, se foi a milésima, não sabemos. Whatever, o que interessa é que o resultado final é esse. Uau